A tarde de 29 de novembro foi de festa para os 50 formandos das turmas 8 e 9 do Programa de Desenvolvimento Gerencial para Supervisores da Unicamp, o PDG. O curso, que passou por algumas reformulações nos últimos meses, contou com disciplinas ligadas à matemática financeira, comunicação e temas sobre melhoria de processos em diversas áreas. Esses servidores se comprometeram a elaborar um projeto de melhoria nas suas unidades-órgãos e, a partir das técnicas que eles aprenderam, eles se comprometeram e hoje concluem essa etapa. Por isso, a razão de comemorar, o PDG tem o diferencial de contribuir com a disseminação do conhecimento e a aplicação de técnicas adquiridas em sala de aula. Foram 34 alunos com projetos de conclusão de curso. A partir daí que a gente consegue ganhar conhecimento organizacional. E o conhecimento não só para o funcionário que aprende, mas para a organização que cresce a partir desse conhecimento. Ampliação do conhecimento em gestão e 31 projetos de melhoria são alguns resultados desta turma que acaba de se formar. E para o impacto duradouro nos indicadores da Unicamp, o trabalho continua e as ideias vão sair do papel. A EduCorp, os professores, inclusive, vão ajudar os gestores com mentoria. O processo de formação tem que ser contínuo. Não só para esses que se formaram, temos que criar outros cursos que ainda potencializem mais ainda a competência que já está criada. E ampliar para outros funcionários é sempre uma meta que nós precisamos buscar. E isso é um processo interessante porque quando você tem só uma pessoa em um órgão que está qualificada, ela fica isolada. Quando você vai criando uma massa crítica dentro do órgão, o órgão se transforma porque mais do que uma pessoa está ali agregada a essa nova cultura de gestão por processos que é tão essencial para o desenvolvimento da universidade. Nesta edição, a EduCorp destacou cinco projetos com menção honrosa. Alguns foram feitos em dupla, como é o caso do Centro de Saúde da Comunidade. Adriana e Luciane fizeram juntas um projeto de identificação dos pacientes na clínica médica e na odontologia, já em vigor. Com o curso, a gente tem contato com as ferramentas para estruturar essas melhorias e para aplicar essas ações. E até para acompanhar, ou seja, é uma mudança que é uma mudança contínua com possibilidade de acompanhamento duradouro, que é o mais importante aí na questão de processo de trabalho. Nós optamos pela impressão da etiqueta e a identificação dos usuários por meio de etiqueta. Essa atividade já foi implantada agora em meados de novembro e vem sendo uma melhoria de qualidade realmente das ações em saúde desenvolvidas no SECOM. Já Tiago e Cláudia comemoraram a possibilidade de fazer o curso mesmo trabalhando na Faculdade de Tecnologia em Limeira. A proposta deles é otimizar o transporte terceirizado no campus. Nós sempre tivemos a vontade de estar mais envolvidos com esses treinamentos aqui em Campinas. E para nós foi um presente mesmo fazer esse curso, esse treinamento, pela capacitação, pelo sonho que a gente tinha em fazer o curso. A ideia justamente é diminuir os gastos, já que a gente tem um gasto anual muito grande em relação a esse serviço, melhorando mesmo a logística que nós temos hoje em dia, que é uma logística que dá para ser melhorada através de uma gestão um pouco mais consciente, tanto por parte do usuário como por parte institucional. Na diretoria acadêmica, Jennifer apostou na reorganização de pedidos de reconsideração de matrículas e vai aplicar a ideia na virada do semestre. Essas solicitações estão demorando em média 30 dias para dar a resposta e nossa intenção é passar para 14 dias. Eram já melhorias que eu queria implantar e ainda não sabia como. E esse curso ofereceu isso, ele ensinou mesmo a implantar, como fazer.